Uma coisa muito legal da Camila também, minha esposa, é essa compreensão de que, mano, ela deixa de fazer piada com tudo, é absurdo, é absurdo, assim, a gente tem uma treta, agora, pode ser a treta mais séria que for, eu, à noite, eu posso fazer um texto e botar no YouTube, ela vê, ela olha pra mim, ela fala, filha da puta, ele fica de boa, tá ligado? Porque ela sabe que é o job, entendeu? Já sabe que aquilo vai render, né? É. Já tem hora que ela briga só pra ter um texto novo. Exatamente. Isso é muito da hora. Uma reforçada aqui. E às vezes até ajuda, eu lembro a primeira vez que ela ajudou, eu fiquei até surpreso, eu falei, ó, tô fazendo texto de você e tal, ela ficou meio séria, eu falei, você tá brava? Ela falou, não, acho que essa piada aqui podia ser melhor, você bota isso aqui, eu falei, caralho, que da hora, então é você mesmo que eu tenho que... A Lila já te conquistou. Já conquistou. E aí O que é isso?